O sol que outra hora brilhou em minha vida Apagou-se, festeceu a luz, não brilha no ar Minha vida é noite sem voar e sem estrela Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais E hoje cansado de tudo, sigo os meus fatos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar De apertar de amor em meus braços, num abraço E ver contigo o novo sol brilhar Como as nuvens que passam vagando perdidas no espaço Com uma gota de orvalhos caída perdida no chão Eu também me perdi, vou facando passo a passo Na esperança de um dia encontrar uma nova ilusão Eu também me perdi, vou facando E hoje cansado de tudo, sigo os meus fatos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar E apertar de amor em meus braços, num abraço E ver contigo o novo sol brilhar E ver contigo o novo sol brilhar